Olá pessoal, aqui é o Carco e eu vou resolver mais um problema aqui da série da FBnet, física básica do Nicolau e Toledo, na parte de estática, equilíbrio de um corpo extenso, essa parte aqui, tá? Então vocês viram aqui, apareceu um izinho ali, tem a playlist ali, acesse para ver todos os vídeos aí, tá? Então nós vamos resolver um problema agora longo, um problema longo, que cabe uma interpretação aí um pouquinho difícil, então vou ampliar aqui para a gente ver bem de pertinho aqui, então diz assim, é da Universidade Estadual da Paraíba, diz assim, um vendedor de peixes percorre a cidade carregando seus peixes presos nas extremidades de uma barra de madeira rígida e uniforme, de massa 1,5 kg e de comprimento 1 m, tá? Então ele tem uma barra, 1,5 kg e ele pendura nessas barras, nessa barra os peixes dele, certo? E ele vai carregando isso aí, ele leva a barra apoiada em seu ombro, tá? Então ele pega essa barra, pendura os peixes na barra e põe no ombro. Em determinado instante da sua caminhada, restam-lhe apenas 3 peixes, 2 deles de 1,5 kg de massa e um terceiro peixe de massa desconhecida. O vendedor pensa em duas maneiras diferentes de distribuir os peixes, tá? Ele tem uma ideia, vou distribuir o peixe de duas maneiras diferentes, vamos ver. Então a primeira, com os dois peixes de massa 1,5 kg de um lado e o de massa desconhecida de outro. E a segunda, segunda maneira que ele pensa é um peixe de massa 1,5 kg de um lado e do outro o peixe de massa desconhecida e o segundo peixe de massa 1,5 kg, tá? Então ele pensou duas maneiras ali, certo? Ele pensou duas maneiras de colocar isso aí. Aí ele coloca assim, o vendedor distribui os peixes e coloca a barra no ombro, ficando esta equilibrada quando o ponto de apoio está a uma distância de 0,75 metros do peixe de massa desconhecida. Vê a figura. Então olha só, a figura tá aqui, ó. Então ele pensou em fazer assim, ó. Colocar os peixes de 1,5 kg de um lado e o de massa desconhecida do outro. Ou o de massa desconhecida e o de 1,5 de um lado e o de 1,5 do outro, certo? Só que ele diz assim, ó. O vendedor distribui os peixes e coloca a barra no ombro, ficando esta equilibrada quando o ponto de apoio está a uma distância de 0,75 metros do peixe de massa desconhecida. Então olha só, aqui é o ponto de apoio, aqui é o ombro dele, ó. Aqui é o ombro, ombro, tá? Então ele vai pendurar o peixe de um lado e do outro. Aí ele diz que o ponto de apoio fica, né, o ponto de apoio que é o ombro, ele fica a 0,75 metros do peixe de massa desconhecida. Então aqui, então aqui está o peixe de massa desconhecida, tá? O peso P, pum, tá? E daí as duas maneiras seriam assim, o peixe de massa desconhecida aqui e 1,5 e o outro 1,5 aqui. Ou 2 de 1,5 aqui e o de massa desconhecida lá. Ele quer que a gente descubra qual dessas formas que ele montou, certo? Então olha só, tem mais um detalhe. Lembra que essa barra aqui, ela pesa 1,5 quilos. Então o peso dela está mais ou menos aqui no meio dela. Aqui está o peso de 1,5 quilos, ó. Tá? Peso 1,5 quilos vezes a gravidade. Tá? 1,5 quilos vezes a gravidade. Na verdade eu não preciso ficar colocando essa gravidade aqui não, tá? Eu posso considerar só o peso sem a gravidade. Porque como todos os termos vão ter a gravidade, daí vai cortar. Tá? Mas vamos deixar assim que vocês vão ver. Dá pra gente fazer. Então olha só. Aqui tem o peixe de massa desconhecida e aqui é o peso da barra. Um dos peixes vai ficar aqui. Um dos peixes vai ficar aqui. O de 1,5 quilos. Vezes a gravidade. Tá? E o outro vai ficar onde? Aqui junto desse ou aqui junto desse? Então vamos pensar o seguinte. Esse peixe de 1,5 quilos, ele se equilibra com o peso da barra. Tá vendo? Se não tivesse nada disso aqui, ó. Ficava equilibrado. Entendeu? Porque aqui é 1,5 quilos do peixe. Tá? Peixe. Vou colocar aqui, ó. Peixe. E aqui é a barra. Tá? Então só o peixe aqui e a barra aqui equilibra. Porque os dois vão estar 0,25 e 0,25. Não é porque a barra tem 1 metro. O peso da barra se concentra no meio. Então essa distância aqui também é 0,25. Essa distância daqui até aqui. Então só isso aqui já equilibrava. Mas tem um peixe aqui, ó. Se eu colocar um peixe de 1,5 quilos aqui, o que acontece? A barra vai virar. Então é claro que os dois de 1,5 quilos tem que estar aqui, ó. Aqui tem que estar dois de 1,5 quilos. Entendeu? Tá? Então aqui tem que estar 1,5 quilos mais 1,5 quilos vezes a gravidade. Tá? E aí eu vou descobrir quanto é que está aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou considerar um sentido positivo e outro negativo. Vou considerar pra cá positivo. E tudo que está tentando girar pra cá negativo. Certo? Bom. Então de que maneira o vendedor distribui os peixes? Assim. 1,5 quilo aqui. Mais 1,5 quilo aqui. E o peso desconhecido aqui. E aqui é o peso da barra normal. Tá? Reproduza no seu caderno a figura acima. A figura acima, não. Uma figura, essa figura aqui, indicando todas as forças presentes. Então tá aqui, ó. O peso desconhecido. O peso da barra. O peso do peixe. E o peso do peixe. Pronto. Ah, e aqui tem uma força também, né? Aqui tem uma força. A força de apoio, né? Do ombro dele empurrando a barra. Eu só tô representando aqui as forças que estão na barra. Tá? A força que tá no ombro dele não me interessa. Essa daqui é a força que o ombro empurra a barra pra cima. Tá? Então pronto. Indicando todas as forças presentes. Agora sim, todas as forças estão presentes. Tava esquecendo essa aqui, ó. Não posso esquecer essa aqui. Tá? Agora vamos determinar a massa desse peixe. Então vamos considerar um ponto de apoio esse aqui, ó. Tá? Então pra cá tudo positivo. Então o peso P vezes a distância de 0,75. Eu vou colocar de uma forma mais fácil, de fração, que fica mais fácil. 0,75 é 3 quartos. Certo? 0,25 é 1 quarto. Tá? Pra ficar mais fácil. Porque daí dá pra simplificar e um monte de coisa. Então P vezes mais P vezes 0,75, que é 3 quartos. Beleza. Esse aqui mais 1,5 vezes 0,25. 0,25 é o quê? É 1 quarto. Beleza. Então esse já foi. Esse já foi. Esse aqui como tá exatamente em cima do ponto de apoio, então o torque dele, o momento, né? O momento da força dele vai ser o quê? Vai ser 0. Porque vai ser a força vezes a distância que é 0. A distância daqui até aqui é 0. Tá? Então esse aqui nem eu vou escrever. E esse daqui é pra cá, né? Então se pra cá é positivo, pra cá é negativo. Então vai ter duas parcelas negativas. Então vai ser menos 1,5, né? Mais 1,5, 3 vezes a distância daqui até aqui. 0,25 que é 1 quarto. Isso tem que ser igual a 0. Beleza? Só tem um detalhe. Aí você vai falar assim, não, faltou a gravidade, professor. Exatamente, faltou a gravidade, né? Então eu tenho que colocar a gravidade aqui, ó. Vezes G, vezes G. Tá certo? Beleza. Então agora o que eu vou fazer? Vou deixar o que tem P aqui e o que não tem P pro outro lado. Então aqui vai ficar o quê? 3P sobre 4. Correto? 3P sobre 4. Igual. Aí esse aqui vai pra lá de lá. Na verdade eu podia fazer aqui já, ó. É... 1,5. Vou jogar pra lá, né? Então esse aqui vai pra lá, vai ficar o quê? 3 vezes G sobre 4, tá? Junto esses dois, G sobre 4. E esse aqui vai pra lá, fica menos 1,5 vezes G sobre 4. Ó, então G sobre 4 é igual, né? Então 3 menos 1,5, 1,5. Então isso aqui vai ficar assim, ó. 3P sobre 4 é igual a 1,5. 1,5 é a mesma coisa que 3 dividido por 2, vezes G sobre 4. Beleza? Ó, posso cortar o 4 desse lado com o 4 desse lado, o 3 desse lado com o 3 desse lado, tá? Então saiu aqui que o peso vai ser o quê? A gravidade dividido por 2, tá? Só que é o seguinte. É... O peso, né? Ó, peso é o quê? É massa vezes aceleração, que no caso aqui é a gravidade, certo? Então se eu substituir no lugar do peso, deixa eu colocar 3 pontinhos aqui pra entender, né? Isso aqui significa portanto isso, portanto isso, portanto isso, tá? Então vamos fazer o seguinte. No lugar do peso eu vou colocar massa vezes a gravidade. Então vai ficar assim, ó. Massa vezes a gravidade vai ser igual a gravidade dividido por 2. Então como tem gravidade dos dois lados eu posso cortar. E daqui então sai o quê? Que a massa é igual a 1,5. 1,5 o quê? 1,5 quilo. Ó. Então esse peixe de massa desconhecida, ele tem meio quilo. Tá? Ele tem que ter meio quilo e ele tem que ficar desse lado sozinho. Entendeu? Porque daí esse 1,5 quilo mais 1,5 quilo, ou seja, 3 quilo puxa pra cá. Aí esse 1,5 quilo puxa pra cá e ele precisa de mais alguma coisa pra puxar pra esse lado. Aí ele pega e põe o peixe aqui na extremidade, ó. Daí equilíbrio. Entendeu? Entendeu? Então esse peixe aqui só tem meio quilo. Beleza? Então esse é o problema. Se ele perguntasse aqui qual que é a força que o homem faz pra segurar a barra, vai ser o quê? Vai ser 1,5 mais 1,5, 3 quilos pra baixo, mais 1,5, 4,5 quilo pra baixo, mais meio, 5 quilos pra baixo. Então ele faz uma força de 5 quilos vezes a gravidade, tá? É equivalente ao peso de 5 quilos. É a força que ele faz. Ele tá carregando um peso de 5 quilos. 3, mais 1,5, 4,5, mais meio, 5 quilos. Beleza, moçada? Se você ficou com alguma dúvida, posta aqui nos comentários aqui embaixo que eu teria o prazer de auxiliar você pra entender isso aqui bem direitinho, tá? Esse daqui é um problema que envolve mais interpretação. Confesso que eu tive que ler umas 3, 4 vezes pra entender bem o que o enunciado tava falando, tá? Às vezes os caras querem fazer uma questão meio mais complexa e daí colocam português aí, algumas coisas que ficam um pouco difíceis de entender, tá? Mas, depois de umas 3 lidas até que deu pra entender. Beleza? Bom, se você ficou com alguma dúvida, já sabe, põe aqui nos comentários, tá? Não esquece, antes de ir embora, curtir o vídeo, compartilhar com quem você conhece, tá bom? Vê se você tá inscrito no canal, liga o sininho aí e vamos que vamos, tá bom? Aqui também tá a playlist aqui desse assunto, de todos os exercícios desse assunto, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.